Quer romance, então livro de amor proibido, quer companhia, compra o poodle Quer saber da minha vida, vai no Wikipedia, pesquisa meu nome no Google Vai tá se perguntando sobre quem o homem querendo saber o que sinto Não te engano, até tava chonando, mas te comer muito, enjoa meu peito Ouviram tio Paqui no prion de nave com os moleque chave, avistei a novinha louca na maldade no meio da cidade Muzinei, falei fique a vontade, falei, vamo pro meu iate, falei, vai rolar uma massagem Vai igual a sacanagem, nas Big Life Então senta pros maladragens, nas Big Life Tu vai sarrar pros maloqueiragem, nas Big Life Então senta pros maladragens, nas Big Life Tu vai sarrar pros maloqueiragem, ai Com vontade, ai, com vontade, ai, com vontade, ai, com vontade, ai, com vontade Lanzi, Fiat 3 Lanzi, nóis tá suave No pinhão de nave ouvindo tio Paqui, na humildade, ai Nóis é respeitado e ela na maldade, livre com o iate, ai E na hidromassagem ela deu com vontade, deu com vontade Lanzi já falou, nóis é Thug Life, nós Thug Life Então senta pros malandragens, nós Thug Life Quando nóis é posta de sacanagem, nas Big Life Então senta pros malandragens, nós Thug Life Ai filho, tamo aí filho, nós tamo a vontade No pião de lojado, eu vi no sabotage, tranquilo e suave A novinha safada, aceitou na humildade, livre pro iate, ai Quando chegou lá, sessão de sacanagem, louca de selvagem Ela aceitou pros Thug Life, então senta pros Thug Life Quica pros Thug Life, embola pros Thug Life Vai, aceita a vontade Quica pros Thug Life, quica pros Thug Life Embola pros Thug Life, vai, aceita a vontade Quica pros Thug Life, tira a vontade Thug Life, Lanzi Yow, Tiatri Yow, Yow Yow, Icelyw Tipo Vavá Doggy Doggy Mal